Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um fígado com pimentão. Então aqui eu tenho 800 gramas de fígado que eu já cortei em tirinhas, ó. Ele está em tirinhas. Eu vou usar meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho, duas cebolas que eu já cortei em meia lua, uma colher de sopa de chimichurri, três folhas de louro, uma colher de chá, gente, de pimenta calabresa, três dentes de alho que eu já ralei, meio maço de salsinha também já piquei, uma colher de café de páprica picante, uma colher de sopa de azeite, uma colher de café bem rasa de pimenta do reino e sal a gosto. Gente, aqui na panela eu vou colocar o azeite, o alho e a cebola eu vou deixar dar uma repogada. Enquanto vai fritando eu vou colocar o louro, fritando eu vou colocar o sal, a pimenta do reino, a páprica defumada, a picante, gente, e o chimichurri. Está refogando, vou colocar o pimentão, dá uma misturada e vou colocar um pouquinho de água, porque está muito seco, a gente quer que esse pimentão dê uma amolecida. Vou colocar meio copo, que coisa da mielo de água, gente, olha. Gente, o pimentão já deu uma cozinhadinha, agora vamos colocar o fígado. Vou colocar mais sal, que está sem sal. E a pimenta calabresa. Gente, olha que lindo, está ficando o fígado. O fígado, ele não pode cozinhar demais, viu? Ele vai mudar de cor e eu já desligo o fogo, porque quanto mais ele fritar, mais ele vai endurecer, ó. Então é bem rápido. Gente, ó, experimentei o sal. Está sem sal, vou colocar mais um pouquinho. Então vou colocar um pouquinho de salsinha e vou misturar. Continua no fogo, gente, porque agora que o nosso fígado está terminando de cozinhar, ó. Gente, olha que lindo que está nosso fígado, ó. Vou terminar. Agora eu vou colocar mais salsinha, que tem que ter bastante tempero no fígado, né? Mas está com um cheiro maravilhoso. Eu experimentei muito saboroso, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.